Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Luca trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai comentar sobre um acontecimento interessante que teve aí no final de semana. Para quem não sabe, Forza Horizon 1, o primeiro Forza, o primeiro jogo que foi iniciado em 2012, o lançamento dele, nunca esqueço essa data. E ele saiu da loja em 2016, infelizmente. Eu acredito que é por conta de direitos autorais. Se você acha que é por outra coisa, deixa nos comentários. Pois é, esse jogo apareceu na loja da Microsoft, disponível para o pessoal comprar no final de semana. Só que ninguém sabia. Mano, eu fico de cara. Como que a galera acaba descobrindo, né? Um jogo que saiu da loja em 2016, no final de semana ele apareceu e um monte de jogador comprou. Lá nos grupos do Facebook, a galera postando fotos que comprou, super feliz. Se eu soubesse, eu teria comprado. Eu tenho a versão dele, a versão mídia física e eu queria comprar a versão digital. A versão digital eu só tenho emprestado de um amigo meu. E o mais interessante ainda é que o pessoal postou algumas fotos dos lobbies cheios. Cheios de vários jogadores, gringos, BR e tal. Então é um jogo que o servidor está funcionando ainda. Só que ontem, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que estava um pouco congestionado. Eu cheguei a entrar, mas à noite eu tinha falado para a galera que eu ia fazer a live de Forza Horizon 1 à noite. Aí parece que o servidor caiu. É estranho, porque o servidor do Forza Horizon 1 e o 2 sempre ficavam normal e agora está caindo. E geralmente está lotado. Eu acho que a galera está optando por esses jogos, né? O Forza Horizon 1, para quem gosta de corrida online, é muito bom. É melhor do que o Forza Horizon 4 em termos de logística. Lógico que o Forza Horizon 4 é muito melhor em questão de colisão, as pistas, né? Mas em questão de logística mesmo, como é organizado o modo online, o Forza Horizon 1 é um dos melhores. O Forza Horizon 3 também é muito bom. Então, mano, o pessoal está especulando também que provavelmente ou o Forza Horizon 1 vai entrar na Game Pass ou o Forza Horizon 1 vai voltar para a loja, né? Ou pode ser que ele volte de novo para quem tem a Live Gold, a Game Pass Ultimate. Você vai ter a opção de ganhar o Forza Horizon 1 de graça novamente. Então, quando acontece esse tipo de coisa, o jogo aparecer na loja, alguma coisa do tipo, é porque eles estão mexendo no jogo e alguma coisa pode aparecer aí. Ou ele vai aparecer na Live Gold Game Pass de graça, né? Para você pegar ele de graça para você enquanto você tiver essas assinaturas. Ou eu acho mais difícil ele entrar na loja. O que você acha? Você acha que ele vai aparecer aí para a gente? Deixe aí nos comentários. Vamos para mais uma corrida online agora de Lamborghini Centenário. Vamos falar sobre um assunto aqui que pode ser interessante para a gente. Para quem não sabe, a gente faz lives na Twitch e lá a gente tem uma pequena comunidade de criadores de conteúdos que fazem corridas online. O restante é mais rolê, ficar brincando, fazendo drift, encontro de carros. E a comunidade que gosta de corridas é bem pequena. Eu vou te explicar o porquê. Esse último final de semana, um dos criadores de conteúdo que sempre aparece e é da gringa, que nem o Dallas, o Nalak, eles estão fazendo uma petição para que o Forza Horizon 5 melhore o modo online, principalmente o comboio, que não só a gente, mas os gringos também estão sofrendo com o problema do comboio, que a gente coloca a galera no comboio. Na hora que busca corrida online, todo mundo cai. Ou na hora que... Esse é um problema que quem acompanha a live sabe que acontece, né? A gente coloca 12 pessoas no comboio, busca uma corrida, na hora que vai entrar na outra, o pessoal cai. É uma coisa muito irritante, Porque você está vendo que tem jogadores ali dispostos a se divertir com você e acaba acontecendo esse problema. Então, para quem é criador de conteúdo e quer fazer a coisa ali tudo certinho e bonita, é muito chato, mano. Porque você perde muito tempo. E durante as lives a gente quer o maior dinamismo possível, né? Então, esse pessoal da gringa lançou uma petição, achei interessante, pedindo para os desenvolvedores atualizar o comboio antes de lançar a próxima expansão do jogo. Eu esperava que eles iam colocar mais, pelo menos o modo de customização também. Mas só de arrumar o comboio já está muito bom. Essa petição, a nossa comunidade é tão pequena de jogos de corrida, Eu não sei se eles... Eu acho que eles não pediram para criadores de conteúdos famosos ainda, Porque até o momento da postagem do vídeo, tem pouco mais de 200 votações. Eu estou vendo que o pessoal está votando constantemente. Eu espero que eles peçam a criadores de conteúdos famosos para fazer esse pedido aí, Para quem tem um tempinho, é só colocar o e-mail, o CPF e votar. Para que os desenvolvedores, antes de lançar a expansão, Melhorem o modo online que está terrível. Cara, e olha só que da hora. A gente tem a opção de testar aqui o Porsche 911 GT3 RS, Que vai chegar aí para a gente nos próximos updates, tá? Mas antes eu quero deixar aquele recadinho para você. Para quem não sabe, já chegou o overclock aqui para mim. E eu estou testando ele, aprovei, é um produto muito, muito bom. Se você não conhece, o link está na descrição aí para você conferir. A galera que me acompanha na Twitch percebeu que eu aumentei o meu nível de concentração. Então, é um produto que não só eu senti a diferença, mas o pessoal que me assiste também. Então, se você quer mais disposição, mais concentração para você trabalhar, estudar, Ou até mesmo focar no game, cara, compra que você não vai se arrepender. Não esqueça de me marcar lá no Instagram quando chegar para você, beleza? O link e meu cupom de desconto está aí na descrição. Então, mano, aperta Start aí. Vamos entrar aqui no Super 7. Aqui, ó. Tem a opção de pesquisar aqui. A gente vai apertar o botão para pesquisar. E aqui no título, eu vou colocar no título Porsche 911 GT3. Só isso. E vou pesquisar aqui. Aqui, ó, tem essa opção aqui. Deixa eu apertar o botão aqui para te mostrar o código. Deixa eu ver como é que faz aqui, velho. Olha só o código aí do evento, ó. Para quem quiser digitar o código e não colocar o título. Esse aqui tem como você testar ele durante meia hora para você tirar foto, fazer o que você quiser. Vamos dar uma olhada nele? Olha só que da hora, mano. Mano, a galera do PC, velho, dominou o Horizon, velho. Olha só. Você pode testar o carro, tá? Não sei como é que... A galera, eu acho que avança o tempo, né, no jogo. Aí eles conseguem pegar o carro e colocam aqui no Super 7 aqui para a gente testar. Vamos agradecer aí a galera do PC que está adiantando do nosso lado. Forza Horizon 5 sempre, né? O Forza Horizon 5 está cheio de bugs. Então a galera está aproveitando esse bug aí para fazer de tudo que tem nesse jogo, tá? Toma cuidado aí, viu, gente? Para não tomar banho, viu? Eu vejo que tem muita gente que nem tem medo, né? Porque eu vejo que o pessoal tem como fazer várias contas. Aí não tem como identificar quem é a pessoa. Então, vamos aproveitar, né? Você pode entrar aqui, esse método aqui. Ele não é uma coisa que é passivo de você tomar banho, porque é algo que tem no jogo. Então, qualquer um aqui pode vir aqui, testar o Porsche, dar um rolê com ele. Uma pena que o cara colocou peças, né? Dá para ver que esse carro aqui está com peças de desempenho, porque ele está muito rápido. Esse carro é classe S1 baixo, tá? E ele está classe S2 910. Pelo menos o cara não mexeu demais no carro, né? Não colocou aerofólio no Forza. Então, dá para você vir aqui, dar um rolêzinho com ele, tirar algumas fotos. Se você achar algum super 7 que dá para testar ele totalmente original, deixe aí nos comentários para eu ficar sabendo, beleza? Espero que tenha gostado. Deixe o like e mande um salve nos comentários. Não esqueça de voltar na petição, beleza? Até o próximo vídeo.